A prática de cartel, principalmente no ramo de combustíveis e derivados de petróleo, vem mostrando seus efeitos nefastos para o consumidor desses produtos essenciais ao cotidiano, que se realizam quando se abastece seu veículo nos postos adeptos desse embulho à economia popular. A formação de cartel para fixação artificial de preços de mercado configura a injusta e deletéria posição do mercado dominante de combustíveis e seus derivados, desaguando os efeitos nefastos dessa política nos concorrentes e, por conseguinte, propiciando o prejuízo irreparável ao consumidor final. Logo, o crime previsto no artigo 4º, inciso 1 da Lei nº 8.137,90, em razão da precificação igual nos postos de combustíveis e derivados, fere a um só tempo a ordem econômica e a economia popular, porquanto acaba com a concorrência entre os empresários, impondo aos usuários finais, os consumidores, prejuízos incalculáveis e o enriquecimento ilícito dos participantes da pactuação criminosa. Dessa feita, no caso específico do candidato impugnado, ilícito e imputado ao mesmo por órgão colegiado, a meu ver, configura também crime contra a economia popular, uma vez que, sem margem de dúvidas, uma quantidade indeterminada de pessoas é lesada ao adquirir combustível a preços tabelados por quartel, que oferem lucros em detrimento de toda a população. Dessa forma, tem-se que a condenação criminal do impugnado é incontroversa, reunindo todos os requisitos necessários para a incidência da causa de ineligibilidade do artigo 1º, inciso 1, a linha E, item 1, da Lei Complementar nº 64,90, porquanto proferida por órgão colegiado federal e condenado por crime que atenta contra a ordem econômica e a economia popular, como explicado acima. Por derradeiro, deve-se dizer que não se cuida de conferir interpretação extensiva ao dispositivo, mas de realizar uma interpretação sistemática e teleológica, tendo em vista o fato de que a Lei Complementar nº 64,90, destina-se a restringir a capacidade eleitoral passiva daqueles cuja vida pregressa não demonstra idoneidade moral para o exercício de mandato eletivo, tais como candidatos que tenham cometido crime contra a economia popular, como é o caso dos autos. Diante do exposto, voto pelo deferimento do registro de candidatura de Rebeca Martins Garcia para concorrer ao cargo de governador, sob o nº 11, com a opção de nome para a urna Rebeca Garcia, bem como pela procedência dos pedidos das ações de impugnação ao registro de candidatura, propostas pelo Ministério Público Eleitoral e coligação majoritária União pelo Amazonas, reconhecendo-se a causa de ineligibilidade do art. 1º, inc. 1, alínea E, item 1, da Lei Complementar nº 64,90, e por conseguinte, voto pelo indeferimento do registro de Abdala Bibi Fraste Jr. ao cargo de vice-governador. Por consequência, voto pelo indeferimento da chapa majoritária da coligação Coragem para Renovar.